Eita Quero muito impressionar Eu não sei se Cara, a única coisa que a gente tá tentando Não, não fecha Bom, a gente vai te ensinar na praça Show o que fala Você pode ter o nome que você Mas você sabe como Ela está bem ali, sentada ali, mano A gente vai te ajudar A gente tem um tapa Ele é muito fogo